e bem-vindo ao meu canal vou fazer uma explicação aqui a vocês sobre esse tipo de situação aqui que às vezes com pintor acontece muito né é o gesseiro está demorando muito para poder fazer esse fechamento e como está muito corrido para mim porque tem que agilizar para ser rápido então esse tipo de coisa assim eu procuro resolver logo eu vou mostrar a vocês como é que eu fiz aqui rapidinho uma maneira bem fácil e tranquila de fechar vamos lá o que a gente vai precisar para fechar aquele buraco é bem rapidinho primeiro claro uma placa serrei ela já na medida lá deixei só uma folga zinha nas laterais não pode ficar muito justo tem que ter uma folga de mais ou menos assim de um dedo tá para ter o espaço para depois dar o acabamento encerrei já uma placa normal cortei um balde zinho tá coloquei vamos dizer assim na gíria uns três dedos de água aqui dentro do balde e bucha cinzala eu faço um moinho assim ó que fica legal que eu tenho que molhar e colocar lá no canto para chumbar e gesso o segredo é nunca colocar é a água em cima do gesso é o contrário é colocar o gesso em cima da água ou seja você vai primeiro vai colocar a água aqui e depois colocar o gesso dessa forma assim ó tá com calma esse vídeo aqui é pra pintor tá gesso já sabe isso aqui de cor se é pra pintor que às vezes tá numa situação pra não tá esperando pelo gesso podendo resolver rápido para agir seu trabalho pronto fez isso aqui deixa ela sentar um pouquinho eu vou precisar de são quatro moinho assim ó tá separei já aqui e agora vou misturar o gesso aqui ó eu vou misturar o gesso aqui ó eu vou lá agora Pronto gente, o segredo aqui é o seguinte, você vai pegar a bucha cinzal, vai molhar ela bem lá no giz, mergulhar, mexer com ela, ela vai vir molhada e vai colocar aqui assim, são quatro cantos, uma aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui, vamos lá, é bom isolar o piso, se o piso tiver descoberto colocar alguma lona, porque as vezes é uma meladeira, mas é assim, é facinho gente, isso aqui para quem pintou que já pega um gesso, já fecha algum buraco, alguma coisa de parede, isso aqui é desenrola, assim, assim, e outra assim, tem que ficar bem molhadinho, você vai pegar a placa, a placa aqui já está cortada na medida, você vai fazer justamente isso aqui, vai colocá-las dentro da placa aqui, acachá-las direitinho, vai subir aqui um pouquinho, lembrando gente, que nunca deixa ela para fora, muito, sempre para dentro um pouquinho, cegueira aqui, agora eu vou segurar um pouquinho, você na escada é melhor, porque tu consegue um apoio muito melhor, vamos marcar o tempo aqui, que ela fica aqui para segurar, para tirar a mão, sempre é bom uma escada, para não ficar com a mão tão esticada, para não cansar, ficar com os cotovelos um pouco flexionados, porque aí fica melhor para segurar, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E o tempo é a flor, mas o coração é o sol do meu filho, eu sinto sua falta. Às vezes eu estou vazio, meu corpo é bom de mim, eu tiro e caí de uma liga só, eu tenho uma resposta, impossível não lembrar que o nosso amor está atrás e agora, pronto, já segurou. Agora vamos dar o acabamento com a espada. A massinha é o mesmo jeito da chumbada. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto